Olá, tudo bem? Hoje quero compartilhar com você algumas possibilidades para se trabalhar a percussão corporal usando leituras não convencionais. Essas estratégias eu uso com as minhas crianças a partir de 4 anos e também com os meus idosos. Você vai ver que essas possibilidades são coringas e atendem a muitas faixas etárias. Vamos lá? Eu tenho certeza que o trabalho de percussão corporal é valiosíssimo, seja no contexto da educação musical ou mesmo no contexto da musicoterapia, ou ainda de outras terapias que utilizam os sons e a música como ferramentas também de práticas. Por quê? Trabalhar com o próprio corpo tem a ver com identidades, nossa identidade, explorar esse corpo, a gente fazer música sem depender de outra coisa. Então eu tenho a minha voz, que eu posso cantar e posso me acompanhar, ou posso fazer somente as sonoridades timbrísticas, pesquisando graves, agudos, como fazer, de que jeito fazer, e eu posso trabalhar na improvisação. Então se eu já explorei, tem um repertório, sei fazer vários tipos de palma, estalos, peito, boca, enfim. Enfim, você trabalha, pode trabalhar improvisando e pode trabalhar também com leitura, né? A leitura vai requisitar outras áreas aí do seu cérebro, codificações, então atenção, né? Um trabalho de repente em naipes, você pode fazer se você trabalha com grupos, ou mesmo todos lendo, né? As palmas, então todos vão fazer palmas ao mesmo tempo, o peito, o estalo. Importante também lembrar que dependendo do seu contexto, objetivos e da faixa etária que você trabalha, você vai facilitar ou dificultar esses códigos de leitura. Bom, como primeira sugestão, eu fiz, olha, várias figuras, peguei na internet, e eu fiz a figura simples. Estão começando com a palma, tá? A criança pequena, o adulto também, mas principalmente a criança, ela tem mais ansiedade. Então a hora que ela vê a figura, ela já quer fazer o som, né? O que eu combino com eles quando eu estou no começo do trabalho? Eu mostro a figura, você só olha, e quando eu der o sinal, você vai fazer. E eu começo falando já, já, depois eu tiro o já. Isso facilita bastante, tá? Essa é uma dica aí do pulo do gato pra vocês. Então eu fiz, olha, coxas, que pode ser mesa, né? Se você estiver trabalhando com a carteira na escola, ou se estiver no chão, faz no joelho ali, peito e pé. Fiz essas figuras simples. Aí eu fiz o estalo também, ó. Fiz os estalos, tá? Depois, eu fiz a figura dupla. Olha lá. O peito pra trocar de mão, veja. E depois, num terceiro estágio mais difícil, onde eles já estão mais craques, eu fiz a figura diferente. Tá? Certo? Então isso aqui, você começa trabalhando sem música, né? Então, trabalhando bastante. Você pode trabalhar andamento, né? O pulso bem marcadinho, bem certinho. E depois você vai colocando músicas. Certo? Um estágio ainda mais avançado é o canto com a percussão. Tá? Então, essa estratégia, eu uso com as minhas crianças, a partir de quatro anos, e também com os meus idosos. E aí, o que é que vai mudar? O repertório, né? Que faça sentido pra cada faixa etária, pros seus objetivos e pro contexto. Uma outra estratégia é você utilizar figuras geométricas. Então, olha, palma, peito, estalo, coxas e pé, por exemplo, né? E aí, você vai começar simples. Começa só com palma, palma e peito. Faz aí os mesmos estágios que você fez nas figuras, realmente, dos desenhos. De palma, de peito, né? Aqui já é uma abstração. Então, é um outro momento, também mais difícil e muito interessante. Tem que, né? Tá bem concentrado. E aí, você faz as partituras, olha. Aqui, alguns exemplos. Então, tudo palma, palma peito, palma estalo. E você vai dificultando, né? Então, funciona muito, viu? Isso aqui pra estimulação cognitiva de idosos. Muito interessante. Então, um trabalho aí coringa, que atende muitas faixas etárias.